E antes de terminar o programa, eu quero fazer mais uma vez o convite para você. Quando a gente pensou na casa, foi justamente para juntar os três corpos, né? O nosso corpo físico, mental, espiritual e emocional, na verdade, né? E a gente pensa toda hora em adaptar coisas para que a sua necessidade seja atendida. Então, no nosso cardápio de massagem, que a gente já tinha mais de dez massagens aqui no nosso cardápio, a gente criou mini-espas atendendo as suas necessidades. Então, são união de massagens que você vai ver que faz toda a diferença. E para ser mais acessível ainda, o que a gente fez? Comprando o pacote, cada sessão do pacote sai metade do preço de uma sessão individual. Isso mostra justamente que é venham, cuidem-se, cuidem-se. Isso é merecimento, isso é autocuidado, é muito importante. Além disso, as nossas terapias, lógico, que é uma função muito forte aqui da casa, que é uma casa realmente de cura. A gente dividiu entre as nossas terapeutas. Tem as minhas sessões, as minhas sessões como terapeuta. A Sirena Melo com a Rota do Ser, que é um sistema, são três meses de acompanhamento da Sirena, onde ela combina várias terapias. E agora a gente tem a Sara, que atende Barra de Axis e Teta Healing. É só ligar e marcar com a Sara, a Sara fica aqui com a gente. A massagem também a gente tem, você não precisa ligar para ver se tem a profissional ou não. A profissional, tanto das terapias como de massagens, elas têm pantalho aqui na casa. A diferença, lógico, se elas estiverem ocupadas atendendo alguém. Mas é muito mais fácil, ficou muito mais fácil agora de você marcar qualquer serviço aqui na Casa Tudo de Bom. Por isso que eu repito e convido vocês, venham conhecer, venham se cuidar aqui com a gente, que a gente vai ficar muito feliz. Eu quero fazer um convite para vocês. e oferecer um presente. Primeiro, convidar vocês a conhecer a Casa Tudo de Bom. Para quem ainda não conhece, estamos de braços abertos esperando vocês, para acolher vocês com o maior carinho do mundo. E um presente para vocês curtirem um momento muito especial, que é o autocuidado, é o se cuidar. Então, na compra de quatro sessões de barras, de axis, você ganha duas sessões de massagens. A Casa Tudo de Bom, ela tem a função, a missão de unir os nossos corpos, os nossos três corpos. O físico, o espiritual e o emocional. A gente alia, consegue aliar muito bem isso, inclusive combinando a barra de axis com a massagem. A barra de axis, para quem não sabe, ela te libera de crenças limitantes, de pensamentos de looping repetitivos, te deixa mais leve, mais alegre. Essa é a base do axis. Então, esse presentão vai para vocês.